Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Eu posso contar com você? Muito obrigado. Então, vamos lá. Nesse vídeo, vamos falar de uma história, de uma visita especial. Isso mesmo. Em uma tarde de inverno, de um inverno rigoroso, uma mulher chamada Jéssica saiu de casa para verificar se havia uma correspondência na sua caixa de correio. E Jéssica viu o envelope lá na caixa de correspondência. Uma carta. Só que é o seguinte, nessa carta não havia nem o seu, nem nada, somente um folheto com o seu nome. E o que estava escrito na carta era isso que eu vou falar para você. Querida Jéssica, a noite do próximo sábado, eu estarei próximo da sua casa e passei, e vou passar, né, para fazer uma visitinha para você, com muito amor, Jesus. Ai, 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 meu Deus, 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 E o sábado chegou, e Jéssica se vestiu. E colocou o seu casaco e se apressou para ir ao mercado e pegou dois pães, cem gramas de mortadela e uma garrafa de leite. No caminho de volta, ouviu uma voz. Senhora, por favor, será que a senhora poderia nos ajudar? Jéssica estava com um pensamento tão distante, pensando no visitante especial que chegaria em sua casa em algumas horas, que mal percebeu que o casal estava ao seu lado. Seus semblantes eram de muita tristeza e eles pareciam sentir muito frio, afinal, vestiam calças rasgadas e camisas surradas. O homem disse, homem, a senhora, eu estou desempregado e a minha esposa e eu temos morado debaixo daquela ponte ali. Estamos com fome. Se a senhora pudesse nos ajudar... Aí a Jéssica respondeu, eu gostaria de poder ajudar vocês, mas eu mesma sou uma mulher muito pobre. Tudo que eu tenho nessa sacola são dois pães e um pouco de mortadela e uma garrafa de leite. Só que eu vou receber uma visita muito importante nesta noite e eu estava pensando em servir isso no jantar. E eu lhe entendo perfeitamente, senhora. De qualquer forma, muito obrigada pela sua atenção e que Deus abençoe. E vê-los indo embora, Jéssica, se fuesse algo muito forte no coração da Jéssica, Por favor, por favor, por favor, ei, ei, senhoras, senhoras, senhores, senhores, esperem. Fiquem tudo. Toma. Mas é, e a sua visita, dona? Eu vou dar um jeito. Não se preocupe, tá? Com isso. Quando a mulher estendeu a roupa, pegar a sacola, a Jéssica notou que ela tremia muito de frio. Então, a Jéssica, né, pegou o seu casaco e colocou sobre os ombros da mulher. Tome, tome, meu anjo, tome pra você. Pode ficar também com meu, com esse casaco. Eu tenho outro em casa. Oh, dona, muito obrigada. Jéssica voltou sem nada pra servir a Jesus. Quando chegou na porta de sua casa, notou que havia uma outra carta na caixa de correios. Pegou a carta e abriu. E ao ler, primeiro sorriu e depois chorou emocionada. Sabia o que estava escrito naquela carta? Minha criança querida, foi muito bom. Te vendo hoje. Obrigado pelo Lucioso São Luís de Mortandela e pelo casaco, com o amor, Jesus. Você pode pensar que não mais Jesus nos visita, né? Ou seja, Jesus não visita a gente. Constantemente, obviamente. O que você precisa é manter o seu coração aberto pra reconhecê-lo. Ele pode, às vezes, nos visitar, sim, através de algo que alguém fala. Algo que a gente vê em algum lugar. Ou, de repente, até por meio de um vídeo na internet. Às vezes, você está na rede social, vê um vídeo do nada, não é verdade? Que diz que você precisa manter a fé, entendeu? Manter a sua fé. Não deixa de crer, pois aquele que te guarda não cochila e nem dorme. O seu milagre já foi colocado em movimento. Algo muito especial na sua vida está prestes a acontecer. Se essa mensagem se conectou com você, eu peço que você compartilhe. Até o próximo vídeo.